Vou fazer um vídeozinho agora de 20 quilômetros, dar uma olhada de noite como que é o polo dentro e vou mostrando algumas funções do caminho também. Então bora! Vou aproveitar para falar um pouquinho do consumo também nesse vídeo. Vou dar uma filmada aqui. Por enquanto está em 8.6, 8.5. Vamos ver quanto vai fazer. É um caminho praticamente só de estrada. Então vai dar para ter uma ideia boa. Agora eu coloquei piloto automático aqui, 70 por hora. A ilha está bem movimentada, que é feriadão. Então vamos ver o que vai rolar. E esse é o polo à noite. A iluminação é bem boa, né? É bem bonito o painel. Estou pensando em colocar uns LEDs aqui na direção. Trocar o LED vermelho por LED branco. Eu já vi alguns e fica... parece um outro carro dentro. Fica mais bonito. Mas eu estou orçando ainda para ver quanto que custa. Estou afim de fazer. Aqui outra coisa que eu não comentei nos outros vídeos, ele tem retrovisor fotocrômico também, né? Então não vai dar para ver aqui. Mas o carro lá de trás não me incomoda aqui. Não me cega nem nada. Então outro ponto positivo. Agora eu acelerei com ele pela mão aqui de novo. Acelerar pela mão. Vou apertar no mais aqui. Ele vai lá para 80, ó. Vai lá para 80 sozinho. Se eu pisar no freio, ele desativa. E se eu apertar no menos, que nem eu apertei agora, ele vai para 70 de novo. Ó, vai indo para 70. Vai ficar ali. Agora eu coloquei ele no esporte. Vou dar uma acelerada aqui para ver, ó. Barulho. Fica bem, né? E faz um ronquinho bem bonito quando pisa tudo. Aqui na multimídia ele tem uma função legal que ela te dá nota de quanto está dirigindo, se está dirigindo de maneira que eu peço a ir. Se está dirigindo de maneira econômica ou não, né? Então, em uma nota de 100 eu estou com 89. Eu acabei de pisar agora também. Aí ele mostra ali o consumo também, 12.2. Então, o carro pega uma descida que nem agora, ó. Ele mostra que ele entrou como se fosse no modo econômico, né? Um modo eco ali. Então, tem essa função que dá para ir acompanhando o teu desempenho aí. Se está indo de maneira econômica, eu estou agastando muito. Mas, claro, também aparece aqui no painel. Dá para colocar aqui outras funções de... Eu vou indo para o lado aqui, ó. Pera aí. Aqui eu vou indo para baixo. Aí ele mostra ali outras funções desde a partida. Ele mostra também o consumo a longo prazo, desde o abastecimento, a autonomia, a velocidade. Faz pouco isso aqui para ficar ali no meio, né? Temperatura do óleo, trip. E aqui também o consumo em tempo real. Pelo automático está a 60 agora. Tem bastante movimento. Só chover também. Hoje a gente já vai entrar daqui a pouco. Eu vou ir na pista da direita aqui. Para a gente tentar priorizar o consumo dele. A nota aqui já subiu para 91. Ele está com 100% de abastecimento na gasolina, tá? Aqui na central também. Dá para a gente mudar. Mudando aqui no... Nesses redondinhos aqui, ele muda no painel. Então, por exemplo, eu não quero mais ver a autonomia. Arrasta para baixo e ele muda ali. Eu quero ver isso aqui. Eu quero ver a bússola. Ele joga a bússola lá para o painel. Eu quero ver a altura. Ele joga ali. E assim por diante. Eu quero ver a música que eu estou escutando. Então, e aí tem as opções clássicas aqui. Que é... Aí ele fica com a velocidade e a marcha ali do lado esquerdo, né? Essa opção eu não gosto muito de usar. Que eu mais gosto de usar. É essa aqui que é a vista 1. Que eu parametrizei. Que aí eu consigo ver a autonomia. Quanto que eu estou fazendo por litro. E a velocidade, ela fica embaixo. No painel aqui. Então, eu prefiro essa visualização. Aí outra coisa que eu comentei nos outros vídeos também. Mas eu não mostrei direito, eu acho. Aqui na parte de navegação. Dá para a gente deixar o mapa ali. Ou eu posso jogar ele aqui para a tela, né? Então, se eu apertar aqui. Mapa. Ele vai lá para a tela, ó. Aí ele fica ali no meio. Agora, se eu não quiser ver o mapa só no meio. Eu quero ver ele na tela inteira. Eu aperto no ok aqui no volante. E ele fica na tela inteira. Se tu achar que está muito longe. Pode apertar na flechinha aqui em cima no volante. Ele vai aproximando a estrada ali, ó. Então, ele deixa aí bem próximo. E da mesma maneira, se tu quiser ir mais longe. Só vai indo para baixo. Ele vai colocando mais longe, ó. Tu vai vindo o mapa. De uma maneira bem mais ampliada, ó. Então, dá para ver que a gente está em uma ilha aqui em Floripa agora. Olha aí. Chegando agora 16 por litro. Vai fechar agora 16 por litro. Vamos ver. Fechou. Chegamos aqui. Fechou então 16 quilômetros. 16 por litro. 22 minutos. 42 por hora. Agora, vamos ver a volta depois. Que daí na volta eu vou pisar.